Credo in unum deus Nossa catequese de hoje responde a seguinte pergunta. O que é o Sagrado Coração de Jesus? Resposta. O Sagrado Coração de Jesus é o coração do Verbo Encarnado, considerado no seu aspecto corporal e físico, mas em sentido amplo é a própria pessoa do Divino Redentor. O coração, que representa na concepção popular a sede dos afetos, da compaixão e do sentimento é símbolo de amor divino de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo Pai Eterno e pelos homens. Salve Maria!